Na valente terra nordestina Em março de 1926, Lampião e seu bando marcharam para o Juazeiro do Norte para se integrarem ao batalhão patriótico de Floro Bartolomeu para combater a coluna Prestes. O caminho de Lampião no Cariri era sempre o mesmo. Ele entrava por Macapá, atual Jati, ia direto para a Fazenda Pissarra, onde morava o amigo Antônio Teixeira Leite, subia a serra pela Ladeira da Salva Terra, entre Brejo Santo e Porteira, até chegar na Serra do Mato, entre Barbalha e Missão Velha. Entrou em Barbalha e recebeu o apoio do coronel Zucca Sampaio e se dirigiu ao Juazeiro do Norte ao encontro de Floro Bartolomeu. Naquela época, João Ferreira, irmão de Lampião, morava no Juazeiro, com irmãs, cunhados, primos e sobrinhos, na rua hoje conhecida como Boa Vista. Mas antes, Lampião se dirigiu à Fazenda, onde morava Floro Bartolomeu, prédio onde hoje funciona o orfanato Jesus Maria José. Doutor Floro, sou eu, Virgulino Ferreira, Lampião. Bom dia. Bom dia, quero falar com o doutor Floro. Ele não se encontra, senhor Lampião. Não tem problema, nós espera. Mas é que ele está de viagem, foi ao Rio de Janeiro. Oh, gente. Então, pra que ele me chamou aqui? Se não estava me esperando. É que a viagem foi caso de urgência. Foi se tratar de uma doença. O senhor sabe. Doença não manda recado. Então vamos. Vamos falar com o padre Cícero. Ele deve resolver. Aí é fácil do senhor encontrar ele. Se ele não estiver na casa da rua São José, ele está no casarão do Horto. Muito obrigado, meu rapaz. Vamos. Vamos passar na casa da minha família. E lá eu mando chamar o padre Cícero. Se dirigiram à rua Boa Vista, onde também ficava o casarão do poeta João Mendes. Foram direto para a casa do irmão João Ferreira. Abre essa porta, cabra. E me dê notícias de Lampião. Oh, gente, Virgulim. O que faz por essas bandas, meu irmão? Vim trazer meus cabras para ajudar o doutor Floro no batalhão que vai defender o Juazeiro. Ah, sei sim. É o Batalhão Patriótico. É assim que estão chamando aqui. É isso mesmo. Mas o homem está para as bandas do Rio de Janeiro. Oxe, e agora, Virgulim? Vou resolver com o padre Cícero. Por isso, quero que você vá até a casa dele e chamá-lo aqui. Não se preocupe que vou chamá-lo. Enquanto isso, vou arrumar o lugar para você ficar com os cabras. Vou falar com o vizinho nosso, que tem um casarão que pode acomodar todo mundo. Vamos entrando. Mocinha está casada com Pedro. Angélica está aí. Angélica, bota água para ferver e faça café para muita gente, como a faz na renovação. A renovação não é uma festa em consagração ao coração de Jesus. É um ato religioso que simboliza o compromisso verdadeiro da família em viver o evangelho e a seguir a Deus pela obediência às suas leis, na fé, esperança e caridade. É uma continuidade da consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus. João Ferreira apresentou Virgulino ao poeta João Mendes, que ofereceu hospitalidade para ele e seus cangaceiros. Para a população, havia chegado na cidade um astro, um rei, um ídolo, pois muitos se juntaram em frente ao casarão de João Mendes para conhecer Lampião e seus cangaceiros. Lampião não se incomodou com a plateia e até jogou moedas para as crianças que gritavam seu nome freneticamente. Lampião! 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 Enquanto isso, Padre Cícero recebia a notícia que Lampião estava no juazeiro e que queria falar com ele. O que posso fazer, mocinha? Acho melhor o senhor ir até lá. Ou pelo contrário, ele vai vir até aqui, Padre. Quem mandou chamar ele foi Floro. Ele que se vir com ele. Mas o senhor sabe muito bem que Floro viajou para o Rio de Janeiro, meu padre. Eu vou! Vou! Mas vou expulsar esses cangaceiros do juazeiro. Isso aqui é a terra da mãe de Deus? Terra de oração? Não é lugar para bandoleiro. Padre Cícero se dirigiu ao sobrado de João Mendes onde Lampião estava hospedado. Boa noite. Sua benção, meu padre Cícero. Deus te abençoe, meu filho. Você não é um homem mau, meu amiguinho. Defendo os pobres. Andou derramando sangue no sertão, mas defende os infelizes. Sou muito agradecido, Padre de Deus, por ter garantido a segurança das minhas irmãs que aqui vivem. Em tempo de tanto conflito, o senhor foi corajoso e manteve a paz nessa cidade. A minha fé ao sagrado coração de Jesus e a confiança na intercessão da minha mãe das dores foram o sustento da minha luta. O que você quer, meu juazeiro, meu amiguinho? Aqui é terra de oração e não é terra de bandoleiro. Vim aqui buscar o que me prometeram, meu santo padre. Minha patente de capitão para que eu possa comandar meus homens contra a coluna Prestes. Pois quem lhe prometeu não está no juazeiro. Está no Rio de Janeiro e se encontra muito doente. Mas sei que o senhor tem autoridade para resolver por ele. Não tenho ligação com o exército nem com o governo federal para lhe dar uma patente. Mas vou falar com algumas autoridades e você resolve com eles. Depois vai embora e deixa o juazeiro em paz. Vou ficar por aqui até que tudo se resolva. Não vou causar violência na cidade. Prometo de ficar em paz. Deixe essa vida, meu amiguinho. Faça que nem Luiz Padre que largou o cangaço e foi embora para o Goiás. E senhor Pereira também. Dizem que está criando bois para as bandas das Minas Gerais. Vou deixar, meu padrecíssimo. Mas não agora. Quando chegar a minha hora. Pois que essa hora seja logo. Antes que seja tarde. Agora eu tenho que ir. Fique com Deus. Sua benção, Santo Padre. Deus te abençoe. E a mãe de Deus te proteja. Lampião ficou três dias no juazeiro do norte e recebeu fardamento, armas e munições para combater a coluna Prestes junto ao batalhão patriótico que se encontrava no Araripe. Quanto à patente de capitão, recebeu um papel concedendo a ele o posto de capitão do Exército Brasileiro. Mas que não teve muita validade. Pois ao mostrar as forças policiais do Pernambuco, estas não a reconheceu e Lampião voltou à vida de cangaceiro. Mas pelo menos com a alcunha de capitão. Capitão Lampião. 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 Obrigado.